Olá, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Pernambuco com produtores de cana-de-açúcar da região Nordeste. O encontro foi realizado na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. Veja como foi o discurso da presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, com a palavra, neste momento, a presidenta da República Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar os produtores de cana que estão nessa sala e os produtores de cana que estão na sala ao lado. Queria cumprimentar o Alexandre Andrade Lima, diretor-presidente da União Nordestina dos Produtores de Cana. E por intermédio dele, eu saúdo mais uma vez a todos vocês aqui presentes. Cumprimentar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, a nossa primeira-dama, Renata Campos, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, que nos acompanha nesse dia de hoje. Queria cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham, Fernando Bezerra, da Integração Nacional, Aldo Rebelo, do Esporte, Edson Lobão, de Minas e Energia, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Cumprimentar os senhores senadores, Humberto Costa e Armando Monteiro Neto. Cumprimentar o deputado federal, Pedro Eugênio. Cumprimentar o senhor prefeito, Geraldo Júlio. Cumprimentar o senhor Aldo Santos, secretário estadual de Agricultura. Cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu tenho, mais uma vez, muita honra de estar sendo recebida pelos senhores aqui. Eu acredito que essa ação do governo federal, que hoje nós estamos aqui celebrando, ela é fruto, primeiro, da... Eu gostaria de fazer esse reconhecimento da disposição dos senhores do processo de reivindicação dos senhores e, portanto, se deve aos senhores. Em segundo lugar, eu queria reconhecer a importância na interlocução do governo dos parlamentares, dos parlamentares do Senado Federal na pessoa do senador Renan Calheiros e da Câmara Federal na pessoa do Pedro Eugênio. Esse foi um processo também que articulou o governo federal, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, assim como o governo do Estado de Pernambuco. Eu gostaria de dizer para os senhores que o governo federal tem perfeita consciência de que existe um diferencial por várias questões, algumas delas climáticas, outras em relação ao relevo do solo, enfim, há vários fatores que diferenciam a produção de cana do Nordeste, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, aliás, mais do Sudeste e Centro-Oeste. E esse fato é que tem sido a base para que nós, sistematicamente, tenhamos reconhecido a necessidade de uma subvenção econômica. Primeiro, por essa diferença. Segundo, pela importância econômica que os senhores representam nessa região. Um governo não pode ficar insensível à força econômica em termos de repercussão social. O que eu chamo de força econômica que repercute socialmente. O fato de termos aqui, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, nós termos produtores de cana e também, alguns deles, produtores também de etanol, que têm tido alguns problemas relativos à sua competitividade no mercado nacional. Qualquer país do mundo tem de ter consideração pelas diferenciações locacionais. E certamente os países do mundo têm essa consideração pelos seus produtores, até porque eles geram riquezas, eles produzem de uma forma a garantir a sustentação econômica daquela região. Então, vocês podem ter certeza que o governo vem sistematicamente estabelecendo essa subvenção. Nesse processo pelo qual nós estamos passando, agrega-se ao fato, a esse fato, o problema de que a região viveu um forte momento de dificuldades com a seca. Daí porque nós, inclusive, vetamos a primeira proposta de R$ 10,00, porque o pessoal achava que tinha de haver uma discussão mais aprofundada para dar um diferencial considerado efeito seca. Isso foi da parte... Fez parte da discussão, tanto com o senador Renan quanto com o Pedro Eugênio. Esse foi o processo. Eu considero que é muito importante no Brasil que nós tenhamos políticas estruturantes. Isso vale para vocês também. Eu não quero aqui adiantar se vocês vão fazer cogeração ou se vocês vão fazer outra forma de produção. Até porque a cogeração, mesmo nas áreas mais competitivas, não tem sido extremamente competitiva no que se refere às outras fontes de energia. Então, é importante que nós tenhamos aqui um processo de discussão que leve em conta várias questões que podem assegurar uma renda estável aqui na região. Não só a questão de parte ser transformada em etanol e misturado com a gasolina, mas eu acho também que nós temos de ter uma política para a região do Nordeste, seja o semiárido, o agreste ou até aqui a zona da mata, em outros estados também. uma política de formação de volumoso, porque há que perceber que a inserção dos senhores é uma inserção local estratégica. É muito mais correto nós comprarmos dos senhores do que trazermos milho lá da Argentina ou do Uruguai. Nós iremos nessa, nesse plano safra, tanto da agricultura familiar, tanto com o plano safra da agricultura comercial, que nós pretendemos lançar dia 4 de junho. Nós pretendemos ter uma política que contemple como garantiremos aqui, nesta região, que a seca não seja uma ameaça produtiva. A seca, progressivamente, será, a gente conviverá com ela através de todas as obras estruturantes que nós fazemos para a segurança hídrica. Aqui, por exemplo, o governador está fazendo uma série de adutoras, de barragens, enfim, está construindo obras que têm um efeito estruturante na questão do convívio com a seca, no que se refere à segurança hídrica. A chegada também, essa tão ansiada, chegada das águas do São Francisco, através de toda a construção da interligação de bacias. Enfim, uma série de obras que nós estamos fazendo em todos os estados. Lá em Alagoas, por exemplo, o canal do sertão alagoano, enfim, em outros estados, em cada um deles, nós temos tido obras para a segurança hídrica, mas nós precisamos de ter ações para a segurança produtiva. Uma delas, necessariamente, é integrar a produção aqui, integrar essa produção, garantir um processo de compra, construir mecanismos de seguro e mecanismos de subsídio que permitam esse suporte à agricultura do Nordeste. Não só será mais efetivo, como seguramente será melhor para todos nós, para o governo federal, para o governo dos estados, para os senhores produtores, para todos nós. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, eu estive aqui. E quando eu estive aqui, eu fiquei muito comovida pela descrição que, naquele momento, os senhores fizeram da situação econômica que os senhores viviam e enfrentavam. E, sobretudo, porque eu olhei para os senhores e o que eu vi? Eu vi um conjunto de pessoas batalhadoras, empreendedoras, lutadoras, que tratavam... Que estavam brigando pela felicidade da sua família, dos seus, da sua região, enfim. Eu não vi um grupo de pessoas que viviam sem trabalhar e que estavam esperando simplesmente a situação evoluir conforme o clima ou o tempo. Pelo contrário. E isso me comoveu bastante. Explica-se também, por conta do que eu conheci aqui, e o que eu conheço, eu vou levar essa... Eu sempre leio o que vocês escrevem, eu... Eu... O fato de que, quando o ministro da Fazenda veio com a proposta, a proposta que foi elaborada em conjunto com o Senado e a Câmara, prontamente eu concordei, porque eu considero que nós temos de ter aqui uma política que eu chamo de estruturante. Aquela política permanente com a qual os senhores, ao invés de ficar sobressaltados pelos percalços ou sobressaltados diante do clima, ou sobressaltados diante das flutuações do mercado de cana internacional, nacional e do mercado de etanol, os senhores possam trabalhar com mais tranquilidade. Sempre que for possível, pode ter certeza que o governo federal será parceiro dos senhores. Será parceiro em todas as áreas. E, sem sombra de dúvida, é importante que vocês tenham uma interlocução com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura e, quando for o caso da Previdência, com o Ministério da Previdência. Nós também, lá na presidência, estaríamos sempre abertos para esse diálogo, seja com as lideranças dos senhores, aqui nós temos líderes inequívocos, como também com os representantes, o que eu considero muito importante. E, finalmente, eu queria dizer uma coisa. Eu teria de voltar para Brasília hoje. Aí me disseram, não, mas nós temos de ir a essa reunião, porque é uma reunião muito importante. Eu falei, mas não é do ponto de vista do que já foi concedido. O que já foi concedido, concedido está. O que eu vim hoje dizer para vocês é que não se trata, não se trata de agradecimento, porque vocês não precisam de agradecer algo que é necessariamente, é quase assim, indubitavelmente, algo que uma presidenta sensível tinha de fazer por um segmento desse país. Mas eu queria dar esse recado. Eu acredito que é muito importante que a gente olhe novas formas de inserção dos senhores, tanto na questão energética, mas também como fornecedores aqui, porque nós vamos precisar de fazer silagem e armazenagem. Sem silagem e armazenagem, nós não conseguiremos conviver com a seca no que se refere à segurança produtiva. E aí eu acho que os senhores terão um papel importante. É muito mais fácil fazer isso com produção local do que importando, os senhores vão conviver comigo, do Uruguai e da Argentina. Muito obrigada. Você assistiu a reapresentação do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante encontro com representantes de produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Os produtores pediram a reunião para agradecer o apoio financeiro aos produtores que enfrentaram a maior seca dos últimos 50 anos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.